Let's go, Biggie by your bless, Postilose é God At the end, music Eu trouxe em inverno, naquilo já ninguém se cansa Mate, eu tô de walkthrough, procuro a minha dança Nesse campeão, não preciso matar taça Quando vai jogar, tá todo mundo se balança Nesse game eu sou magro, não tô você mano Talento e trabalho, me chama o seu pedaço Me importa que eu acredito que mano, fuck mano Os clubes eu atribuo, mate, todos que incluem Os do game eu já vivo no topo Os fuzilos com a marca do toque Tá com os anos que eu vivo no topo Bailhado, tua casa era em choque Ou se niga nunca fora o chopper Na verdade eu peço os que me curtiria Mas hoje eu bate palmo Entro com aquela liga, a niga sempre causa o drama O se niga me pergunta se é o meu preço Mas não vê como o talento imenso A gente não cai se for uma tentativa Entro no game com a minha expectativa É fã do big bug, eu sou Nos mata o que? Eu vou Essa vida não pare, só quer ser imofar Só me chama no top lag, a culpa nem minha Quem me pega, fuck Pusei a vida no jogo, a que se mortou Muita pessoas não me vê no topo É fã do big bug, eu sou Nos mata o que? Eu vou Essa vida não pare, tu aquecer imofar Só me chama no top lag, a culpa nem minha Quem me pega, fuck Pusei a vida no jogo, a que se mortou Muita pessoas não me vê no topo Eu disse que eu sou ordinário Eu tô no trono, um niga santuário Eu levo o eixo, um niga sem horário Não entende, pusei o dinário O trabalho tornou operário Na contagem, brata sem baralho Nenhum rap aqui me der trabalho Quero ser trufo, manete e baralho Viu o vosso foco de acalho O niga que diz que ele é mais nervoso Só que Bradon God, eu tava de repouso E você sabe que ele é mais nervoso Big bug, do que me virou doloroso Minha rap, niga, me socorre Porque a velocidade ainda percorre O Z, motherfuckers É fã do big bug, eu sou Nos mata o que? Eu vou Essa vida não pare, to aquecer imofar Só me chama no top lag A culpa nem minha, quem me pega o fã Pusei a vida no jogo Aqueci mordomo Vossos vão me ver no topo É fã do big bug, eu sou Nos mata o que? Eu vou Essa vida não pare, to aquecer imofar Só me chama no top lag A culpa nem minha, quem me pega o fã Pusei a vida no jogo Aqueci mordomo Vossos vão me ver no topo ADN Music ADN Product ADN ADN